Fala galera do YouTube! Beleza? Aqui é o Villene Extreme novamente galera e eu tô aqui galera pra ensinar vocês a como vocês baixarem e instalarem o Control Strike. É isso mesmo galera, é esse Control Strike aqui galera. Vocês vão dar no seu navegador? Eita! Deixa eu minimizar uma coisa aqui galera. Daí vocês vão lá no seu navegador? Vão lá no Google. Eu pesquiso o Counter Strike tracinho 1.6 Portable. É um Counter Strike muito legal. É esse daqui galera. O Counter Strike, Portable. Daí você vai clicar aqui ó. Opção 1. Eu vou salvar na área de trabalho galera. É sete minutos, é bem rapidão. A hora que estiver pronta galera, eu vou... Galera, voltei e daí vai vir esse arquivo aqui ó. Counter Strike, Counter Strike, 1.6 Portable. Se abre. E aí vai vir um só negócio aqui. Daí você extrai pra qualquer lugar. Você extrai pra trabalho. E aí vai vir esse arquivo, daí vai abrir seu jogo normal galera. E aí vai vir esse arquivo, aí vai vir esse arquivo. Deixa eu acompanhar com você. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou começar esse struct. Depois disso vai abrir o jogo galera. Toda vez que for abrir o jogo vai aparecer isso galera. Isso. Então é isso galera. Deixa eu cancelar aqui galera. Então é isso. Então. Falou. Falou.